Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br Irmãos e irmãs, nós estamos no penúltimo dia do ano litúrgico. O último é amanhã e aí começa o primeiro domingo do Advento. O primeiro domingo do Advento é o primeiro dia do ano da fé nossa de cada ano. O primeiro dia do ano civil é o primeiro de janeiro. O primeiro dia de ano de fé é sempre o primeiro domingo do Advento. Portanto, as leituras que nós estamos ouvindo nesta semana é o eco da solenidade do domingo passado, domingo de Cristo Rei, o Rei do Universo, que virá para julgar os vivos e os mortos. Por isso, sempre nesta semana, a primeira leitura é, quando estamos em ano par, esses textos do Apocalipse. Quando estamos em ano Y, desculpe, em ano ímpar, o profeta Daniel. São leituras sobre o fim do mundo, o fim dos tempos, o julgamento final. São leituras simbólicas com as suas realidades, né? Por simbólico não quer dizer que não é historinha, que não é verdade, que não tem um componente daquilo que precisa convocar o nosso coração. Assim como também, nesta semana, sempre, o Evangelho vai ser as palavras de Jesus, as parábolas de Jesus a respeito do fim dos tempos. Mas olhando para tudo isso, o que é importante para nós? Porque o ser humano gosta de se distrair com aquilo que não o convoca a nada. A gente gosta de ficar fazendo pergunta que, no fundo, ou não tem resposta, ou se tem, não muda nada a minha vida. Há resposta. E por que não dizer o diabo adora esse tipo de coisa, esse tipo de distração? Então, o livro do Apocalipse tem toda uma teologia dentro dele, tem toda a narrativa do seu simbolismo. Mas na leitura que ouvimos hoje aqui, por exemplo, o que importa para nós aqui? Importa o que está ali no final do versículo 13. E cada um foi julgado conforme a sua conduta. É isso que nos importa. De tudo ali que a gente ouviu, fala do livro da vida, ter o nome inscrito no livro da vida. Ter o meu nome no livro da vida é possível através do sacramento do batismo. É isso. O que que vai lá e passa uma borracha, um errorex em cima do meu nome que está no livro da vida? O pecado. Viver em pecado. Se isso, desgraçadamente, nos acontece em algum momento da nossa vida, como é que o nosso nome é reescrito no livro da vida? Reescrito pelo sacramento da confissão. É isso que nos importa. E aí entender que, no fim das contas, cada um foi e será julgado conforme a sua conduta. E aí existe a possibilidade de uma segunda morte. A segunda morte, que a gente entende, é a condenação eterna, depois da morte física. E aí vem essa grande imagem, como que de um lago de fogo, para quem não tem o livro, o nome escrito no livro da vida. Mas para quem tem o nome escrito no livro da vida, capítulo 21, versículo 1 do Apocalipse, foi o final da leitura. Viu, então, um novo céu, uma nova terra. E esse novo céu, essa nova terra, é a vida eterna, é o céu. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E já não existe nenhum mar. A mentalidade judaica dos apóstolos, Jesus, o mar, é todo o simbolismo do poder das trevas. O oceano, ele é algo indomável, ele é algo que afoga, ele é algo que draga. Então já não existe mais o mal. E o primeiro céu, a primeira terra, a primeira realidade passou. Ou seja, também as coisas boas e bonitas, a vida, enfim, ela passa. Tudo passa. Haverá um novo céu, uma nova terra. E aí, nós podemos responder a seguinte pergunta, então, usando o evangelho de hoje. Como é que a gente faz para não ir para o lago de fogo? Como é que a gente faz para viver lá no novo céu, na nova terra? Que não é um novo céu e nova terra. O céu não é essa terra melhorada, repaginada. Novo céu e nova terra é nova existência, plenamente em Deus. Mas como é que a gente faz, então, para se salvar e não se condenar? Aí vem o evangelho de hoje. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E aqui está o resumo da vida cristã. Cada um será julgado conforme a sua conduta. E para bem guiar a nossa conduta nessa vida, a gente precisa de uma palavra. E aí tem a tentação, tem o desafio. Olhar para a palavra de Jesus e achar que essa palavra já passou. Que isso é coisa do antigamente. Porque hoje em dia não é mais assim. Porque hoje em dia ninguém vive essas coisas assim certinha. Mãe, ai mãe, não é mais assim não, mãe. Nada a ver. Isso é coisa lá do seu tempo. Hoje em dia, mãe. Entendeu? Isso aqui é o resumo da vida cristã. Céus e terras passarão. Minhas palavras não hão de passar. E ponto final. Então, crer nisso, viver sobre isso, debaixo disso, é a grande graça da nossa vida. E a grande tentação desse mundo é fazer de Jesus Cristo, da sua igreja e do seu evangelho, uma coisa de véia besta. Uma coisa das véia besta. Uma coisa do povo cafona. Não é isso? Uma coisa do povo que não estuda, que não lê, do brega, do cafona. E meus irmãos, quantas vezes a gente olha assim para o evangelho? E quantas são as pessoas das missas dominicais que olham assim para o evangelho? Não é bem assim. A gente escuta isso dentro da igreja. Dentro da igreja. Não é bem assim. Não precisa tudo isso. Ai, que nada a ver. Porque é a profissão dele. Porque é a profissão dela. Porque se fosse ver, tem um lago de fogo onde cabe todo mundo que pensa assim. Céus e terras passarão. Tudo passa, né? As modas passam. Tudo passa. Como também já passou o tempo onde o cristianismo, a palavra, o dizer da igreja era coisa da maioria. Isso também passou. E não adianta a gente ficar querendo e esperando e crendo na volta de um tempo que nunca mais vai vir. De vez em quando o ser humano comete as suas bobeiras, as suas idiotices até. Como a gente gosta de qualquer tipo de proposta que nos proponha um passado que não vai voltar. De uma cristandade, de um mundo, de um país cristão. Isso já passou, não vai voltar. Isso nem é bíblico. Esses messianismos, seja de política, messianismo, seja de concepções litúrgicas, pastorais ou teológicas, que nos levem lá no saudazismo do tempo em que esse tempo já passou. Esse tempo já foi. Tudo passa. Mas o que é que não passa? A palavra de Jesus. Amanhã de manhã nós não vamos ter missa. E amanhã de manhã, então, é o último evangelho do ano. Que é o fechamento desses discursos de Jesus dessa semana. Todo esse capítulo 19, 20 e 21 de São Lucas. E aí, então, o evangelho de amanhã Jesus vai dizer assim. Tomai cuidado. É a continuação, né? Porque a igreja vai dividir o dia a dia para ficar pedagógico. Então, o evangelho de amanhã. Trazendo para nós aqui hoje. Porque amanhã de manhã não teremos missa. Só as missas já de domingo de advento à noite. Jesus, então, termina o evangelho de Lucas. Antes de começar já a parte ali, então, da traição, do julgamento, da santa ceia, da traição, do julgamento, morte e ressurreição. Então, é como que é a última catequese de Jesus, né? Para os discípulos. Lucas 21, do 34 ao 36. Vai dizer lá, então. Portanto, tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia, o dia final, o dia do nosso encontro com o Senhor, não caia de repente sobre vós. Porque esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Então, tudo isso que Jesus falou e viver na sua palavra que não passa é para que o nosso coração não fique insensível. E a insensibilidade é algo que faz parte da nossa vida espiritual também. Chega uma hora que Deus não tem mais remédio para usar com a gente. Chega uma hora que não tem mais música, não tem mais retiro, não tem mais encontro, não tem mais homilia diferente. Chega uma hora que a gente perde a sensibilidade. E aí Jesus diz, tomem cuidado, porque o coração, esse lugar onde Deus habita e nos acessa, onde Deus nos acorda, ele fica insensível. Pelo quê? Gula, embriaguez e preocupações da vida. O prazer, né? O prazer e o amanhã. Olha, quanta gente está com a vida atrasada, tem nada na vida. Quantas pessoas estão perdendo a salvação por causa de prazer e futuro. Os prazeres do agora e a preocupação, a ilusão de um futuro. É prazer e ganhar dinheiro, né? Quantas pessoas nem servem a Deus? Prazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que deixar alguma coisa para os meus filhos. O prazer, comer e beber aqui, é o resumo de tudo aquilo que nos dá prazer físico, contentamento físico. e as preocupações do amanhã. O amanhã que pode causar medo, ansiedade, o amanhã que pode causar ilusão e bobeira. Então, Jesus está dizendo, essas coisas têm o poder de deixar o nosso coração insensível. Ele diz, cuidem disso, para que aquele dia, a vinda gloriosa do Senhor, que vai se dar um dia na história, que vai se dar na nossa morte, esse dia não caia como armadilha sobre vós. Gente, a vinda de Jesus não é pra ser uma armadilha, é pra ser uma graça. Nossa morte não é pra ser uma armadilha pra minha história, é pra ser uma graça, mas pra isso, cuidai dos vossos corações. E aí é o último dizer de Jesus pra nós, antes de começar o advento. É qual? Versículo 36. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter desforça para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar, diz, em pé diante do Filho do Homem. Ficai atentos, orai a todo momento. Mas Jesus aqui não está convidando a nenhum de nós a sermos neuróticos, apavorados, medrosos. Não é isso que significa orar a todo momento. Orar a todo momento é em todo o momento estar consciente da presença da providência de Deus. Deus está comigo com você absolutamente o dia todo, em todos os lugares, em todos os momentos. E aí sim, em todo momento a gente pode levar o pensamento a Deus, fazer uma prece, não é? Ser orante. O problema é que muitos de nós temos uns apagões na cabeça. Igual o time de futebol, está ganhando, de repente dá um apagão no time, lá toma dois gols em cinco minutos? Esses apagões que a gente tem. E esse é o nosso desafio, levar a missa das seis da manhã até as dez da noite e viva dentro de nós na hora de dormir. Orar a todo momento. Então, é o senso da presença de Deus. E para que isso? Para ter força para escapar? É como que a imagem do diabo querendo nos grudar pela camisa e nos puxar e eu preciso escapar dele, eu preciso ter força para escapar? E para ficar, terminar tudo isso, em pé diante do filho do homem. Portanto, queridos irmãos e irmãs, não duvidemos, nos apoiemos e nos inspiremos nisso. O céu e a terra vão passar, mas as palavras de Jesus são válidas tanto no ontem, no hoje, no futuro, é na palavra do Senhor que a gente vive. Sabedores de que o nosso nome está escrito no livro da vida, não é? E que o mar, o mal, passa, como também tudo aquilo que de bonito que possa estar nos iludindo, também passa, só Jesus não passa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. acesse www.padrimario.com.br